Olá, hoje na Projeto Solar Responde, nós vamos estar respondendo o questionamento, a dúvida do Sr. Osmar Pereira, de Caçador. Ele nos pergunta se a fatura de energia dele vai zerar. Então, respondendo a sua pergunta, Sr. Osmar, meu nome é Luciano, sou representante comercial na Projeto Solar. Não, não zera totalmente a sua fatura. Quando nós ligamos um gerador fotovoltaico na unidade consumidora, essa ainda fica ligada à concessionária. E a concessionária, ela vai estar cobrando conforme a sua entrada de energia. Se o senhor tiver uma energia monofásica, ela vai cobrar 30 kW. Se o senhor tiver uma energia bifásica, ela vai cobrar 50 kW. E se for trifásica, 100 kW. E mais a COZIP, que é a iluminação pública, que cada cidade e o estado tem o seu valor. Mas a gente consegue reduzir 95% da fatura de energia, com o sistema de energia solar. Espero ter respondido a sua pergunta, agradeço o seu contato. E se você tiver sua dúvida, também mande nos nossos comentários deste vídeo, que no próximo programa nós vamos estar respondendo. E aí E aí E aí